Começando a comparação, o Moto G32 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,2 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 180 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A04S também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 195 gramas. Na parte da frente, o G32 tem tela Max Vision de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A04S, temos display infinito de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do G32, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A04S traz câmera principal tripla de 50, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G32 foi lançado com sistema Android 12 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A04S vem com Android 13 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G32 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A04S conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 64 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G32 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A04S são o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design minimalista. Atualmente, o G32 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A04S pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!